Tóquio! 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 We love Tóquio! Disney! Eu quero ir na Disney! Sua tonta! A Disney é fora de Tóquio! Vamos pro bairro chinês, sensei! O bairro chinês é em Yokohama! Yokohama faz parte de Tóquio! Você não sabia? Olhe o mapa! Muito bem! Vou anunciar o nosso destino! Hopong! Hopong! Que mentiroso! Ai, caboseiro! Não é Hopong coisa nenhuma! Não está toando só porque a gente vem da roça?